E aí galera, tô com o Marcos, né, mais um cliente aí, satisfeitíssimo, com o nosso trabalho, o carro chegou aqui não dando partida, identificando, cobrando o motor de partida e agora tá a filé, desliga o veículo, bateu, pegou, é isso aí, ficou até o barulho, é isso aí Marcão, vai com Deus, obrigado por confiar nosso trabalho, forte abraço, Marcos, é isso aí galera, o pouco do nosso trabalho aí, tamo lá, todo vapor, aí galera, tô com a Michelle aqui, né, uma cliente aí já, que confia no nosso trabalho, né, trouxe a sua 70, 117, tem um mastro aí pra se proteger contra o coronavírus, e álcool em gel, né galera, é isso aí Michelle, obrigado por confiar nosso trabalho, é isso aí, Michelle também já trouxe aí, a sua Inveca, o Dalio, pra nós dar um talento, e hoje já apresentou um pobrebinho aí, e trouxe aí pra gente dar um check-up aí, pra deixar em ordem pra ela, e é isso aí galera, Nico aí, já das antigas aí, né, mecânica aí, muito tempo aí, na MDD, mecânica, delivery diesel, e tamo, ah, todo vapor, né Nico? E esse tempo, você vai apontar com esse ferro aí, Nico? É isso aí, Nicão, vamos nessa, bom trabalho, garotão, é isso aí galera, tamo lá, todo vapor, ó o Heralda aí, como é que tamo, garotão? Tamo a todo vapor aí, é isso aí galera, Heralda aí, arrebentando aí na suspensão aqui no cabo, ó a molinha dele aí, ó, é, a coisa é pesada mesmo, e ó o Jantz aí também, dando grau aí, né, na suspensão, certo Jantz? É isso aí, é isso aí garotão, vamos nessa, todo vapor, bom, tá meio travando aí a câmera, mas tá, vai que vai, né, equipe monstra galera, é isso aí mesmo, tamo que tamo, e é isso aí galera, tô com a equipe aqui também do escritório, ah, todo vapor, não é isso aí? Fabiana, e o Cleito aí, e a Fran Cislaine ali, né Fran? É isso aí, a galera tá, que tá, né, mil graus, obrigado mesmo aos clientes aí que confiam aí no nosso trabalho galera, é isso aí, forte abraço aí, bom final de semana, e seguindo em frente aí com nossas atividades aí galera. É isso aí galera, tô com o Emília aí, motorista aí, a Bananaleiria aí galera, né, motorista top aí, né, que parceria aí com a Bananaleiria aí, a MDD Mecânica desse, tem que fazer esse problema pra gente aí, pra gente selecionar, hoje aqui trouxe o Tostelation, né, é isso aí, Tostelation, é isso aí galera, mais um cliente chegando ali ó, o Bonobrana aí, é a Michelle lá com a sua Iveco. É isso aí galera, mas segue em frente aí, com muito trabalho, aí pode, cargo, né, 380, 24, 150, é isso aí, passando aqui mesmo pra agradecer aos clientes que confiam aí galera, no nosso trabalho, né, muito trabalho, graças a Deus, sexta-feira e a gente aí, a todo vapor, é isso aí. É isso aí galera, mais um caminhão chegando bichado lá, acabou de descarregar, mais um caminhão aí pra oficina galera, né, estamos a todo vapor, né, lembrando aí, parceria aí pra empresa FUT, né, e outras empresas aí que confiam no nosso trabalho, né. Certo Cleiton? Certo. Tá todo vapor? Tô, vamos, 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 é isso aí. Filtro de qualidade. Isso aí galera, mostrando um pouco aí do nosso trabalho, né, aqui tô com um japa aqui, olha o painel aí, né japa? É isso aí. Aí galera, essa aqui pegou curto circuito num chicote aí, tiramos o painel, uma boa parte aí, né, vai ter que tirar até o teto aqui galera, né japa? É isso aí, queimou o chicote quase todo. É isso aí, queimou o chicote quase tudo aí, e é isso aí um pouco do nosso trabalho galera. MDD com duas dialy aí galera, que chegou aí desmontada aí galera, olha aí ó, como é que vem pra gente aí, né, levantar aí, né. Bom, essa dialy aqui, né, que serve de outro lugar, 25 meses aí não conseguindo resolver o problema aí, trouxe aí pra gente selecionar mais um problema aí, ok? Ressuscitar mais uma inveja aí galera, tá funcionando, porém tá perdendo por isso aí galera. Estamos a tudo vapor. Graças a Deus aí, né, muito trabalho aí, né, os clientes aí que confiam aí no nosso trabalho, né. Bom, é isso aí, cliente aguardando, queime aí a tudo vapor, estamos um, é isso aí galera. Bom, nós segue aí com um pouco aí do nosso trabalho, certo Nico? É isso aí garotão, vamos lá. Então outro inveja aqui também, já errou cinco aí, tomou uma batida aí também, não deram conta aí de executar o serviço 100%, mas a gente aí vai levantar mais um inveja o dialy aí galera, né, vê que ainda tá desmontada aí, né, tem algumas coisas aí pra ser executada aí, né, e a gente vai levantar mais uma inveja aí galera. Esse é o nosso serviço, o nosso trabalho, os nossos objetivos. E é isso aí galera, tamo a todo vapor aí, Nico, Geraldo, né, equipe Monstra aí galera, MDD Mecânica de Livre Diesel, e agradecendo aos clientes que confiam aí no nosso trabalho galera. Tamo a todo vapor.